Puta da minha mãe que mexeu, teu merda Ah, mas o prejuízo que tu me deu Eu não tenho medo de delegacia não Se eu tivesse medo de delegacia, eu não matava bandido quase todo dia Seu lixo Vai lá na decreto, vai lá na parte de mim Eu mato tua mãe, tua filha Quem tu for na tua casa eu mato, vai lá na parte de mim Teu merda Boa noite gente, aqui mais uma entrevista com o jornalista investigativo Roberto Pascardo E hoje a gente tem a presença do Bruno Vargas Que é a vítima desse vídeo que eu postei anteriormente no Reels Contando sobre essa live O Bruno, ele reside em Nova Iaçu, certo Bruno? Sim, sim E foi ele quem é a pessoa que é agredida verbalmente E ameaçada de morte pelo senhor Luciano Ornelas de Lemos Mais conhecido como NEM Lá em Nova Iaçu Que vem fazendo uma série de pessoas De vítimas em Nova Iaçu Com ameaças, tentativas de extorsão Prática de crimes realmente, né? Eu entrei em contato com o jornal ORAH Para procurar saber se a identificação A qualificação do senhor Luciano Era realmente jornalista Porque a primeira informação que chegou para mim Marcos, é que o Luciano era um jornalista Isso me chamou muito a atenção Porque é estarrecedor Aquela imagem do vídeo Que ele volta, ele ameaça você Aí ele sai, volta e fala Que se você for à delegacia Ele mata sua mulher, seu filho, sua mãe Quem estiver na sua casa E aí quando me passaram essa informação Que um jornalista em Nova Iaçu Que era herdeiro do grupo jornal ORAH Estaria cometendo esse tipo de crime Eu procurei saber se ele realmente era jornalista Ou se ele só falava em nome da empresa dos pais E foi isso que eu descobri Ele fala em nome da empresa dos pais Ele expõe um poder que talvez ele não tenha Mas acima de qualquer outra coisa Ele não pode ameaçar as pessoas Essa live está acontecendo Porque eu fui procurado por alguns amigos E pediram para eu entrar em contato Tanto com você, quanto com outras vítimas A gente também fala do senhor Do vereador Carlinhos do BNH Que fez uma live há uma semana Explicando o que aconteceu com ele também Mas hoje especificamente a gente vai falar de você E outras pessoas que entraram em contato comigo Para também denunciarem esse senhor Chamado Luciano Ornelas de Lemos E só para lembrar para você que está em casa Aqui é um jornalista de verdade falando E eu não tenho medo de nada e de ninguém Estou te dando voz E espero que você, Marcos Conte para quem está em casa Tudo o que aconteceu E da maneira como aconteceu E se depois do ocorrido Ele entrou em contato com você Ou continuou fazendo as ameaças É, no caso, depois desse ocorrido aí A última mensagem que ele mandou No meu telefone, me ligou Ele fez uma denúncia na prefeitura Contra mim e contra mais duas pessoas Levantando algumas calúnias Inclusive uma das pessoas Ele disse que roubava o óleo diesel da viatura E é um vizinho nosso lá Ele trabalha na SAMU e tentou prejudicar essa pessoa Essa pessoa seria mandada embora Se não fosse, talvez, conhecido, antigo lá Inclusive ele presta um trabalho Porque ele também é mecânico Ele presta um trabalho onde ele Sempre que a viatura está com defeito Ou coisa do gênero Que é a coisa que ele sabe mexer O pessoal passa lá Ele mexe no tempo vago dele E conserta até de graça Porque ele reconhece a dificuldade do Estado Em resolver um problema Então, às vezes, um problema gera na viatura Vai ficar ali meses te aguardando Ou talvez nem solução terá mais Então ele sempre ajuda E graças a isso E é o respeito que ele tem Ele até era pastor de uma igreja Hoje ele, no caso, entregou essa igreja Só está lá como membro Mas é uma pessoa de respeito Vamos dizer assim Mas aí, quando ele fez essas denúncias Na prefeitura Inclusive ele mandou uma foto Botou lá no Instagram dele Uma foto Desses fiscais da prefeitura Lá na loja E botou assim depois para mim Sacanagem se paga com sacanagem Tipo assim Ele usou, de repente, do Vamos dizer assim Do conhecimento que ele tem dentro da prefeitura Da influência dele Isso aí Prejudicar a gente ali Afim de, de repente, a gente Sei lá, tomar alguma multa Ou algum tipo de advertência Na cabeça dele Para prejudicar, né? Você acha que pode ter algum Algum conchavo dele Com alguém da prefeitura Para que saiam multando as pessoas E aí Esse dinheiro venha a ser recolhido Dividido? Porque a gente já está falando De uma pessoa que pratica crimes, né? Eu estou falando enquanto jornalista De uma pessoa Que usa do nome da marca Jornal H Porque é perfeito da família Para praticar esses abusos Contra os cidadãos De Nabilaçu E adjacências Que não foi só Nabilaçu que me procurou Outras pessoas me procuraram Relatando históricos muito piores Do que aconteceu com você até E a gente precisa Crear isso de alguma maneira As autoridades precisam Crear isso Ao ponto da polícia Me procurar É porque o negócio Está feio, realmente É, sobre isso Eu já não posso Assim dizer Porque como a gente Trabalha, né? O tempo inteiro A gente acaba não tendo Muito Convive com o que ele faz lá fora O que aconteceu assim Foi o seguinte Quando o carro chegou lá Para fazer o serviço Antes de fazer o serviço Uma pessoa que é vizinho lá Pegou e falou Cara, não faz serviço Para eles não Porque esse cara É muito problemático Mas até então Cliente problemático A gente está acostumado A lidar Porque muita gente É problemático Só que a partir do momento Que você se dispõe A fazer um serviço E se caso Alguma coisa der de errado Ou que até venha A devolver o dinheiro Para o serviço Caso não fique Da maneira que o cliente almeja Eu já cansei de fazer Então assim Problemático por problemático Ele poderia se tornar Até um cliente Então assim Eu como não sabia O tão problemático Que ele era Eu até nem levei isso em conta Porque se eu soubesse Realmente Quem era a pessoa E como ela agiria Como ela costuma agir Eu realmente Não teria feito Serviço nenhum Seria muito mais prudente Da minha parte Deixa eu só corrigir aqui Bruno Que eu chamei você de Marcos Eu comecei já Dando o recado Para quem precisa Receber o recado E acabei chamando você de Marcos Só corrigindo Porque seu nome é Bruno Vargas Bruno Como é que começou Essa história toda Para acabar naquele vídeo O que aconteceu na verdade Vamos lá Primeira vez Nem ele Até então Nem conhecia ele O motorista dele Que sempre apareceu na loja Se eu não me engano Ele apareceu lá uma vez Para poder trocar Uma primeira vez Uma correia de alternador Do carro A gente não tinha correia Porque o carro dele É uma versão básica Geralmente esse tipo de carro É mais completo É uma Montana Então a gente não tinha correia E indicou que ele comprasse Em Nova Iguaçu No centro Ou na posse Aí o rapaz Correu Comprou a correia Beleza Aí a gente Foi lá Colocou a correia Para ele Beleza Depois disso Passou-se uns dias Ele enguiçou Com o carro Ele enguiçou E falou Pô a gente está dando tranco No carro direto Que não sei o que O arranque não está pegando Aí eu lembro Que quando ele chegou Lá com o carro Tinha um rapaz Que trabalhava junto comigo Que mexeu com elétrica Ele pegou O carro Acho que era Numa sexta-feira Ou num sábado Agora eu não me recordo bem Eu acho que era num sábado E tentou consertar O arranque dele E não conseguiu consertar E o carro ficou Se não me engano De domingo Ou de sexta para sábado Ou de sábado para domingo Uma coisa assim Aí um dos meninos Que trabalha lá Junto com a gente Tinha um arranque Sobressalente E ofereceu esse arranque Para vender para ele Porque não conseguiu Consertar o que era Original do carro E no caso Seria cobrada A mão de obra do serviço Mais o motor de arranque Ele colocou o motor de arranque O carro saiu de lá funcionando Devolvemos o arranque dele Velho Que não tinha Não tinha conserto E depois disso Ele começou a reclamar O motorista dele Que o carro enguiçava E isso nem era para mim Ele reclamava com o menino Que trabalhava comigo E o menino pegou E ele chegava lá na loja Ele mexia E o carro saia de lá bom Tipo assim O carro sempre dava defeito Quando eu estava com eles Isso até pode acontecer Mas era um pouco estranho Mas tudo bem É um pouco estranho E ainda mais estranho Quando você tem relatos De outros mecânicos Que acontecem a mesma coisa Com a mesma pessoa Sempre Isso aí Aí beleza E nisso Depois o garoto Ele me mandou um montão De mensagem Que tinha que resolver o problema Que o carro estava me guiçando direto Que se não ia arrumar problema Que não sei o que Que até então Não estava nesse ponto Aí eu nem sabia quem era Foi quando eu comecei a entender Que ele era uma pessoa problemática E ele desligava o telefone Fazendo várias ameaças Que era isso Que era aquilo Que ia arrumar um problema Que ele tinha que levar uma máquina Não sei aonde Que a máquina custava Não sei quanto Que a multa era 3 mil Já começou a alegar Que o carro Era dependência Para ele levar essa máquina Que custava muito dinheiro E ele dependia do carro Que se o carro Não chegasse lá Que ele iria me cobrar o reboque Iria me cobrar não sei o que Iria me botar advogado Iria fazer acontecer Só que até então Se eu penso assim Eu como um pequeno empresário Se eu tenho uma empresa E eu dependo de entregar Um produto Que ele é muito importante A oficina é sua É, e eu tenho um carro velho Digamos A oficina é minha E eu tenho um carro velho Que esse carro está me dando Muita dor de cabeça Eu vou optar Em comprar um carro mais novo Que tenha mais segurança Eu não vou querer Jogar nas costas das pessoas A responsabilidade De um meu veículo Que é antigo Que é usado Bem surrado A ponto de eu achar Que se o carro Ele enguiçar Quem mexeu no carro Tem que pagar Todas as minhas Estadias Custos Não funciona assim A gente Entregou o carro Para ele funcionando Tanto que eu tenho um vídeo Com o carro ligando Desligando Funcionando Mandei para ele Falei Olha, eu não tenho O que condenar no seu carro Você quer o que? Que eu pegue E eu invente defeito Para poder Eu cobrar mais dinheiro Não tinha mais o que eu inventar Não tinha nada O que eu dissesse Para justificar Que o carro estava ruim Porque o carro então Não apresentava defeito com a gente Só apresentava defeito com ele Aí o carro um dia Chegou no reboque Lá ele O mecânico dele O mecânico não O motor estava cobrando o reboque Falou que tinha que pagar o reboque Eu para não me aborrecer Eu fui lá Peguei o dinheiro Devolvi o dinheiro do reboque Devolvi o dinheiro do motor de arranque Ele não me devolviu o motor de arranque Deveria ter me devolvido A partir do momento Que eu devolvi o dinheiro a ele E devolvi o dinheiro do serviço Achei eu que Por ali é beleza Acabou-se o problema Aí ele saiu dali Foi para um outro mecânico Chegando lá Averigou que tinha uma O eixo do virabrequim dele Estava quebrado embaixo Que é na parte da correia dentada De repente você não entende de mecânica Mas quem tem sabe Que uma coisa é a correia dentada Outra coisa é a correia poli-V Que é a correia de cima Então a gente nem tinha mexido Na correia de baixo Que é a correia dentada E ele disse que a gente Que quebrou o motor Que a gente deu prejuízo para ele Aí saindo de lá O carro Ele arrumou problema nessa oficina Foi para uma outra oficina Fazer o motor Que precisava Eu dei a ele Um eixo de motor Mesmo eu sabendo Que eu não fui A pessoa que quebrou Como eu tinha um lá De um motor Que estava ruim Porém o eixo estava bom Eu dei o eixo para ele Dei óleo Dei algumas outras coisas Tipo assim Acreditando eu Que Mesmo sabendo Que eu não era responsável Mas cara Vou ajudar Eu tenho Não vai me custar mais nada Eu vou ajudar Para evitar problema até Você já estava Se precavendo Para evitar problema Já para evitar problema Tanto que eu tenho assinado Lá Na loja Pelo Motorista dele Que eles receberam A quantia Da devolução Do serviço Do destrato Do serviço Para onde ali A gente não teria mais Nenhum tipo de responsabilidade Só que aí Depois disso Ele Arrumou problema Com todo mundo Que estava ligado ali A gente Porque ele queria Receber o dinheiro De volta Também dos outros Garotos Que mexeram no carro Então assim Eu acredito Que a prática Que ele usa É de querer Coagir as pessoas Para poder Sempre sair por cima Entendeu? E não pagar Ou se paga Depois ele quer Dizer que está ruim Para poder receber O dinheiro de volta E assim vai aplicando Golpe em todo mundo Então A primeira vez Que entraram em contato Comigo Foi até uma pessoa Da polícia Que não vou ficar citando Aqui o nome dela Para resguardar a fonte Mas não passou Alguns relatos Não passou Alguns boletins De ocorrência De crimes Que ele anda Procidando mesmo Distorção Disposição Indevida da imagem Das pessoas Ele pega Ele trabalha Com outdoor Não é isso? Aí ele vai Fecha um contrato Com a pessoa A pessoa vai lá E paga Ele dá um valor A pessoa paga aquele valor Aí no mês seguinte Ele finge que não recebeu Ele não emite a nota É alguma coisa relacionada Aí depois ele tenta Estorquir a pessoa Dizendo que a pessoa Contratou por mais tempo Aí a pessoa fala Não, acabou por aqui Não tem mais E aí começam as ameaças Os gritos Os xingamentos Com o vereador Carlinhos Do BNH Ele botou uma placa Na frente da casa Botou um outdoor Na frente da casa Do Carlinhos Do BNH Assim como ele fez Com um outro candidato De Nova Iguaçu Eu não vou citar o nome também Porque pediu sigilo Pediu segredo Até porque está Correndo segredo de justiça A ação deles dois Mas ele expôs o cara Em um outdoor No meio da avenida Dizendo Cancelado por falta de pagamento E aí liga Ameaça Diz que vai matar Diz que vai fazer E vai acontecer com a família Dá coronhada nas pessoas Que pessoal Armado em Nova Iguaçu Dando coronhada nas pessoas E vestindo a camisa De um jornal Eu como jornalista Tenho vergonha De saber que existe um jornal Que permite Por mais que seja Um grupo Seja da sua família Mas você usar Da influência Que a sua família Tem dentro de uma região Com um jornal Para sair ameaçando as pessoas Agredindo A ameaça que ele faz Contra você e contra a sua família É muito grave Está gravado Eu postei aqui No vídeo que vai para o YouTube Porque essa nossa entrevista Vai para o YouTube Anexada com todos os documentos E todos os vídeos Referentes a esse cidadão Que é o Luciano Ornelas De Lemos Então eu quero deixar bem claro Que ninguém aqui Está inventando nada Existem já processos Contra o mesmo Existem documentos Provas documentais Provas testemunhais E isso tem que parar Pode falar Eu acho que tem que aprender A respeitar as pessoas Sim E tem que aprender A respeitar as pessoas Ele pode muito bem Ganhar o dinheiro dele De forma honesta É de uma maneira Muito arrogante O cara é arrogante A maneira como ele fala E como ele ameaça as pessoas É como se não existisse justiça Na face da terra É como se ele não fosse Responder nunca por nada Ele se põe acima de tudo Então antes que você possa vir Tentar se pôr acima de mim Querido Eu como jornalista Te digo Eu teria vergonha De estar encabeçando Algum projeto Colocando o nome Da minha família Do grupo Que a minha família pertence Em jogo Usando isso Publicando isso no jornal Quer dizer Se torna um jornal Completamente tendencioso Um jornal criminoso Porque coloca Expõe pessoas De maneira criminosa Ao bel prazer Do filho Né Do herdeiro Onde nós vamos parar Que as autoridades Tomem conta disso Que outras pessoas Apareçam Mostrem a cara Digam O que já passaram Na mão dele Que você é um homem Muito corajoso De verdade Primeiro por ter aceito O convite Por estar aqui falando E para esclarecer Realmente para a população Que tomar a ciência Desses vídeos Através da minha publicação Que isso precisa parar Imediatamente A gente não pode deixar Que pessoas como esse cara Continuem Ditando o que é certo O que é errado E ameaçando a vida De pessoas Você teme pela sua vida Realmente Através daquelas ameaças dele Sabendo de tudo Que ele é capaz Olha Eu Eu sinceramente Eu Eu peço que ele Caia na realidade Né Eu acho Que em algum momento Ele deve Mas você teme Pela sua vida Ou a vida dos seus Da sua família Da sua filha De fazer alguma maldade Alguma coisa Você acha Que ele seria capaz Realmente Pelo histórico dele Que me passaram Do histórico dele Que ele é Ele não é Fluxo Chegue não É A gente não pode Duvidar de nada Né Infelizmente A gente não pode Duvidar de nada Ele é irmão Do falecido Beto Horan Isso Você chegou a conhecer Eu sei que ele tem Um irmão falecido Parece que É Que trabalhava No jornal também Não conheci também Não Não sei se o irmão dele Denunciou a milícia Ou alguma coisa do gênero E parece que Assassinaram ele Mas parece que foram presas As pessoas Sim Que estavam envolvidas Nesse crime Então assim O cara está manchando O nome de uma empresa Está manchando Uma empresa Usando dessa empresa Para afrontar Pessoas Para ameaçar Gente É uma ameaça De morte O que ele fez Contra você Falou Se for a delegacia Prestar boletinho de corrente Eu mato você Sua mulher Sua filha Como é que está Sua família hoje Bruno Como está Sua família Está na mão de Deus Está na mão de Deus Mas mudou algum hábito De vocês Desde o ocorrido Se ocorrido Foi semana passada Não é isso É Acho que ele diz De uns 15 dias Mais ou menos 15 dias E desde Do que aconteceu Daquela gravação ali Como é que anda Sua família Sua família está mais atenta Você está mais preocupado Está mais atento Ou vocês realmente Só entregar no amor de Deus E acham que Talvez a gente seja capaz De fazer o que ele Ameaçou Não Eu lógico Que atento Atento eu fico Atento eu fico Mais atento Mas Como eu estou te falando A minha vida está na mão de Deus Amém Entendeu Assim ninguém Ninguém Tira a vida de ninguém Se não for permissão De Deus Então E você foi A delegacia E fez o R.O. Contra ele Certo Sim Sim E o que você espera Da justiça Da justiça do homem Da judeus A gente sabe Que vai chegar a hora É até complicado A gente espera Alguma coisa Da justiça Hoje Mas Eu acho assim Que eu ainda sou Um dos pequenos Em volta disso aí Eu acho que tem gente Que já sofreu Coisas até piores Como eu nem sabia Sim 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 Muita gente Então Eu acho que Em algum momento Eles vão ver Que Está demais Né Teve gente que decretou falência Por conta disso Teve gente que por conta Das ameaças E da extorsão Fechou o negócio Acabou Não conseguiu ir pra frente Por medo Medo das ameaças Então assim Alguém precisa parar esse cara Por favor Justiça É Bruno É difícil Bruno Você quer deixar algum recado Pra quem está te assistindo Pra quem vai assistir Lá no canal do YouTube Lembrando Inscrevam-se no canal Beto Cascardo Lá no YouTube Ativem o sininho Que lá vocês vão estar por dentro De todas as coisas Você quer deixar algum recado É Não Até que acho que Não teria nada assim Pra dizer no momento não Mas acho que a gente Deixou bem claro Bem esclarecedor A única coisa que eu peço É que ele Acorde pra vida E ele perceba Que ele está errado A gente não quer Em momento nenhum Mal dele Como mal de ninguém O problema todo É que realmente As atitudes dele Estão erradas Não deveria Não deveria estar dessa forma Que em algum momento Ele de repente Põe a cabeça Na consciência E tenha um pingo De dignidade E pare desse tipo De atitude Sim Bruno Eu queria muito Te agradecer Pela gentileza De ter aceitado Aqui Está pedindo Para participar Não A entrevista É com o Bruno Bruno Muito obrigado Para a gentileza Participar Eu vou continuar Acompanhando o caso Vou publicar Esse vídeo No anexo de AUS Outros vídeos que eu recebia Todas as denúncias Vou publicar lá O seu RO Pode deixar que eu vou tapar Direitinho Seu nome Seu identificação Seu calificação E vou publicar Para que as pessoas Tomem conhecimento disso Espalhem isso Viralize cada vez mais Para que outras pessoas Não venham a ser vítimas Desse cara Tá Obrigado Para o senhor Luciano Ormela Gilemos Vamos apreender Essa gente Uma boa noite Meu querido Fica com Deus Para você também Para me falar E da minha transmissão Viva Que eu estou fazendo aqui Tá Só para os meus amigos Aí Dizer para vocês Aí que Todos vocês me conhecem Sabem do meu trabalho Da minha dignidade Da forma como Eu respeito as pessoas Da forma como Eu conduzo O meu mandato Só que Tudo na nossa vida Tem um limite Tudo tem um limite Tá Há muito tempo Eu venho recebendo Ligações Desse menino Do NEM Todo mundo sabe Que é o NEM Sempre tive um respeito Muito grande Pela família Como o Beto Era muito meu amigo Até ele tive Uma amizade com ele Há muito tempo Mas é um rapaz Que não tem limite Com as coisas Não respeita A família das pessoas Não respeita Ninguém E só quer saber De tomar dinheiro Dos outros Isso ele não vai fazer Comigo mais Você nunca mais Vai fazer isso Você nunca mais Vai fazer isso Eu estou saindo agora Gente Aqui Estou saindo da delegacia Aqui da 58 DP Se estiver aqui no Ministério Público Eu vou no Ministério Público Se estiver aqui na Polícia Federal Eu vou na Polícia Federal E vou te denunciar lá também Essas coisas Que você faz Porque você está fazendo Uma coisa com cara De boa índole Um cara de família Você hoje Você está a semana inteira Mandando mensagem Falando as coisas para mim E hoje Infelizmente Eu sentar em casa Eu recebo a ligação Do meu filho Que você colocou um outdoor Na porta da minha casa Parabéns Pelo outdoor Que você colocou Mas eu trabalho Com a lei Com a justiça Então eu vim aqui Na delegacia Registrei Contra você E com certeza Você vai responder De acordo com a lei Você vai ter que provar Tudo que você está falando Tudo bem Manzinha Pode nem abraçar Como é que está a senhora Com a paz de Deus Vai sim Deus abençoe Beijo no coração É um carinho Que as pessoas têm pela gente A gente tem que passar por isso Meu filho Me ligar agora E ver um outdoor Na porta de casa Na porta de casa Levantado lá Eu estou aqui na delegacia Nesse momento Fazendo um registro Aqui Comuniquei As autoridades responsáveis Por isso E vou comunicar Quem é de direito Vou levar até A última instância É para você respeitar as pessoas Simplesmente Porque eu não cedi O teu acordo Você fez isso No outro mandato Com o outro vereador E você faz isso Com todo mundo Você tem que aprender A respeitar um pouco As pessoas Porque as pessoas Têm família E eu tenho família também Eu sou vereador do município Sou um cara muito respeitado Pelas coisas de bom Que eu faço para as pessoas E é muito triste Eu sair de casa E meu filho me ligar E dizer que tem um outdoor Na frente da minha casa Com uma foto minha E que você prove Esse terreno Que você está dizendo Que eu invadi O terreno que você fala Que eu invadi São 30 anos Que me pertence Inclusive a sua própria filha Já fez aniversário Nesse terreno De graça No meu salão de festa Isso é covardia Então Eu vim aqui Na delegacia Fiz o registro Da delegacia Vou levar na instância Do Ministério Público Vou até aonde que for E pode ter certeza Que a justiça Vai ser feita Uma hora Você tem que parar com isso Muito obrigado Por você ter desconsiderado Um cara que sempre respeitou você Meu problema Não é pessoal com você O pessoal com ninguém O meu problema Sabe o que é É que eu não quero fazer As coisas Que você quer As coisas que você faz Com todo mundo Então você tem que parar Com isso aí Tem que ter limite Então aqui ó Fiz o RO aqui Pode ser ver Que eu trabalho dentro da lei Eu sou um cara correto Eu sou um cara justo Acabei de fazer o RO Na delegacia aqui E ele vai responder Por isso que ele fez aí Tá E obrigado pelo carinho Quero agradecer também Todo mundo Que está me mandando mensagem Todo mundo está me ligando Falando Carlinho Tranquilo Não esquenta a cabeça não Então é um cara bom Agradecer a população inteira Que está mandando mensagem Para mim E falando sobre essa situação Que ele fez aí E dizer para vocês Que não me afetou não Eu fico triste Porque meu filho Veio uma coisa dessa Minha mãe Veio uma coisa dessa Minha família Veio uma coisa dessa É muito chato E sabendo que você É um cara correto Que você é um cara Que faz as coisas certas Então agora Vai responder de acordo com a lei Tá aqui ó O registro está feito Na delegacia Ele vai responder de acordo com a lei Tá Pode ter certeza disso Obrigado pelo carinho Todo mundo aí ó Acabei de fazer o RO Agora eu vou me retirar Vou para minha casa E com certeza Assim que a justiça me convocar Eu vou estar presente na justiça E se continuar Eu ainda vou em outras esferas ainda Vou caminhar isso aqui Para o Ministério Público Se estiver aqui na Polícia Federal Eu vou na Polícia Federal Uma hora você tem que parar Tem que respeitar